Sabemos que um cone reto possui raio medindo 2 metros, altura medindo raiz de 5 metros e o exercício pergunta pra gente, quanto vale a área lateral? Quanto vale a área total? Oh my God! Professor Rafa Jesus aqui do All In pedindo pra você, resolva esse exercício. Pause esse vídeo agora, tenta resolver sozinho, é muito importante que você tente. Espero que você tenha tentado. E olha só, já deixa nos comentários o valor que você chegou na área lateral e na área total. Será que você acertou? Vamos lá. Professor, se eu tenho a ferramenta, eu achei esse exercício fácil, extremamente fácil. Agora, se eu não tenho a ferramenta, o bicho pegou. Então vamos lá. Desenhei aqui um cone reto pra você. Mostrei quem é a altura, mostrei quem é o raio e mostrei quem é a geratriz. Primeira coisa muito importante em um cone reto. Vocês devem estar observando aqui um triângulo retângulo. Olha só, uma das minhas ferramentas que eu trabalho com as turminhas 100% online do All In é deixar a figura mais clean. Eu tirei esse triângulo retângulo aqui. Então agora você está vendo ele bonitinho e você consegue falar Meu Deus! Oh my God! Sam Pitágoras nele. Você pode falar que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado. Professor, certo, né? Falar a medida da hipotenusa ao quadrado é igual à medida do tubo ao quadrado mais a medida do raio. Pelo amor de Deus! Para de ser chato com a matemática. Aqui a gente aprende a matemática de uma maneira mais leve. De umas... A gente não precisa ter um certo rigor quando a gente está estudando. Porque a gente está num nível básico, médio, intermediário ali. Tá bom. A gente vai falar numa linguagem mais agradável. Porque assim a gente vai gostar mais da matemática. Tem umas coisas chatas da matemática que afastam aquele aluno principalmente de humanas e de biológicas que não gostam muito da matemática. Então a gente tem que deixar o negócio mais leve, mais suave. Gente, então já temos uma relação legal aqui. Ah, essa medida ao quadrado é igual a essa ao quadrado mais essa ao quadrado. Então, com posse dessa informação, eu sei que... Professor, nesse caso a nossa altura mede raiz de 5. O raio vale 2. Dá para descobrir a geratriz. Legal, maravilhoso. Vamos lá. Geratriz ao quadrado é raiz de 5 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Se você fez a continha certinho, você chegou em 5 mais 4 que dá 9. E adivinha? Raiz quadrada de 9 dá 3. Excelente. Então a geratriz vale 3 metros. Maravilha. Sussa na montanha-russa? Legal, muito bom. Professor, mas por que foi bom achar a geratriz? Porque você percebeu que ele pediu a área lateral? Oh my God, son! Então a área lateral é... Professor, aí que ferrou. Porque eu não conhecia nenhuma formulinha, não sabia como calcular isso. Ah, então vem com o professor. Se eu tenho áreas para conhecer num cone reto, eu vou contar para vocês aqui quais são elas. Primeiro, a área da base. A base é um círculo. A área de um círculo, pi r ao quadrado. Nada de novo. Agora, a área lateral, uma das formas é você usar o pi-ri-go. Olha só que legal. Pi vezes r vezes a geratriz. Gente, olha que maneira bacana para decorar isso. Você gostaria de cair sentado na ponta de um cone? Não. Vai dar uma espetada. Então é um perigo. Você pode se machucar. Então sempre que pensar em área lateral do cone, lembra que você não quer levar uma espetada no bumbum. Então, área lateral, pi-ri-go. Professor, rapaz, Jesus. Se eu sei que a área lateral é um perigo, eu vou deixar o pi bonitinho. O raio eu sei que vale 2. A geratriz eu sei que vale 3. Chegamos que a área lateral é 6 pi metros quadrados. Resolvemos uma das perguntas. E agora? Rafa, isso aqui já está ok. Falta área total. Qual é a área total de um cone reto? Professor, área total vai ser a área da base. Perfeito. Mais a área lateral. Olha que maravilha. Então, eu venho aqui no passo 3. Sussa na montanha russa. Área total é a área da base mais a área lateral. Área da base, pi, vezes o raio ao quadrado. Área lateral já temos aqui 6 pi. 2 ao quadrado é 4. 4 pi mais 6 pi. A área total é 10 pi metros quadrados. E você matou o problema. Olha o que eu quero trazer para nós refletirmos aqui. Se eu tenho a teoria, o exercício ficou fácil, extremamente fácil. Se eu não tenho a teoria, o exercício você não conseguiria resolver. Por isso, estudante, aqui no All In, a gente trabalha muito com treinamento em cima do exercício. Mas sempre mostrando para o aluno os pacotinhos, os kits, as fichinhas de lembrança que você tem que saber sobre determinado assunto. A gente faz exercício, mas mostra as ferramentas que são necessárias. Então, sempre tem embaixo aqui no link, em uma descrição, para você assistir uma aula nossa gratuita, ao vivo, nas nossas turminhas pelo Google Meet. Você é meu convidado, é minha convidada para chamar de matemática, físico, química. É só entrar em contato com a gente. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. E para aproveitar o seu tempo, duas dicas incríveis aqui. Química com o professor Marcos Vinicius. Física com o professor João Cesar. Para você aprender muito aqui no nosso canal. Deixe sempre o seu like. Compartilha com os amigos. Beijo.